Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu quero falar com você sobre algumas particularidades do verbo like. Bem, o verbo like significa gostar de. Então, quando você fala, por exemplo, eu gosto, I like, você já quis dizer eu gosto de. Então, não se faz necessário colocar nenhuma palavra de ou preposição após o verbo like. Então, eu quero falar que eu gosto de você, I like you. Eu gosto de dançar, I like dancing. Eu gosto de chocolate, I like chocolate. E apenas para revisar aqui, a conjugação do verbo like no presente são apenas duas. Nós falamos like ou likes. E sendo que likes é apenas para a terceira pessoa, que é ele, he, ou ela, she. Ou então, para it, que também é a terceira pessoa, mas de uma forma mais neutra. Pode ser para ele ou ela, se relacionados a coisas ou animais. Então, por exemplo, eu quero falar que Yasmin gosta de brincar. Yasmin likes playing. Porque Yasmin é ela. Eu quero falar que Carlos gosta de inglês. Carlos likes inglês. Só que, like, não é apenas um verbo, o verbo gostar de. Like também funciona como uma preposição. Meu Deus, como assim, Glace? Like significa também como ou igual a, quando você quiser fazer uma comparação. Por exemplo, olha só essa foto aqui. Pois é, nada parecida comigo, não é mesmo? E a frase que eu mais ouço quando saio com a minha filha é o seguinte. She is just like you. She is just. Ela é apenas like you, como você. Se for traduzir ao pé da letra, é assim, mas é como se falasse assim. Ela é sua cara, ela é como você. Esse seu carro é como o vento. Your car is like the wind. Nadar como um peixe. Swim like a fish. Sempre que o like estiver após o verbo to be, que no presente simples é o famoso am, is, are, que significa ser ou estar, sempre o like terá uma função de preposição. Então, é o exemplo que eu dei anteriormente. Ela é como você. She is like you. Eu falei she is, ela é. Ok? O like também pode se encaixar na expressão como eu te disse antes. Like I said before, como eu disse antes. Aí você complementa a frase. Deixa eu dar exemplo. Like I said before, como eu disse antes, ela viajará amanhã. She will travel tomorrow. O like também pode significar algo do tipo, tipo assim ou assim. Então, por exemplo, eu falo assim, numa receita de bolo, você mistura os ingredientes assim. E eu estou mostrando para você olhar como é que faz. So, you put the ingredients like this. E fica implícito de que quando eu falo like this, que é assim, eu estou mostrando para você como acontece. Então, you put the ingredients, você coloca os ingredientes assim, like this. O like, enquanto verbo ou preposição como, tem também outras particularidades, mas eu não vou falar aqui. Eu vou deixar aqui o link abaixo do site do Denilson de Lima, um artigo sobre like que eu gostei muito e que pode te ajudar bastante. Então, clica aí, vai lá no site dele e olha que interessante. Pratica e depois você me conta como foi útil. Então, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho